Gente, começando mais um vlog, hoje eu vou ir pra Rondé e vou mostrar tudo que eu vou fazer lá no Rondé pra vocês. Rondé é tipo, é mais lugar pra jovens, sabe? Tá muito frio hoje, não dá pra ver, mas a gente tá indo pegar metrô agora pra poder ir pro Rondé. Os ônibus não vêm, passamos os dias que é tipo, conveniência e vamos ver o que tem. Tem muita coisa aqui também, olha isso, o Corredor do Paraíso. Nossa, que lindo. Nossa, o negócio, ele fala aqui pra avisar, aí avisa aqui que vai chegar. Temos aqui, é vaziozinho, gente. Vaziozinho. E aqui o Rondé, tem várias lojinhas assim, e eu vou ir mostrando pra vocês. Olha o Chauvininho, que bonitinho. Oh, meu Deus. Olha quantos cachecóis, eu comprei esses dois cachecóis, um pra mim e um pra minha irmã. Gente, aqui é a rua de Rondé, a gente tá procurando onde comer. Camila, vamos ver aqui. Vem no restaurante, tem várias coisas de famoso, olha. Vem numa loja que vende curry, aí tem vários tipos de curry, friturinhas. Olha. Ai, que susto. Aqui tem vários curries. A gente vai escolher um e eu vou mostrar pra vocês. Não sempre a água é de graça, gente. E aqui tem os talheres. Gente, isso que é bom, a água na Coreia é sempre de graça. Pegaram as comidas. Olha isso, parece muito bom. A gente vai provar aqui. Esse daqui é o camarãozinho frito. Nossa, gente, é muito bom. Muito bom. Agora eu vou provar o udon. Esse daqui é uma bolinha de camarão. Nossa, gente, é muito crocante. Tem muito gosto de camarão. A sopinha é quentinha. Posso provar o seu? É o de curry. Eu vou passar o caba. Hum! Bom, né? Pega aqui. De curry tem bastante goji curry. Ah, tá bom. Hum! Nossa, gente, é muito bom. Eu vou comer um quente de mamãe. Fizemos os pratos e já estamos nos restinhos pra sair. Temos tudo, ó, vazio. Temos uma loja de roupa pra minha irmã provar as coisas e eu também vou comprar umas roupinhas e eu vou mostrar pra vocês. Olha quanta coisa linda que, meu Deus, eu piro. De no final eu não gostei de nada. Tipo, as roupas são bonitas, mas quando bota no meu corpo não fica bonito, fica feio. Aí nem comprei nada. Tendo na rua, aí achei um lugar que eu queria muito comer com a minha irmã. Tanguru são esses aqui, que é frutinha com açúcar cristalizado. Peguei um tanguru. Hum! É fruta com açúcar. Hum! É tipo maçã do amor, sabe? Muito bom. Hum! Porque eu percebi que na Coreia tem muito café de tarô, sabe? Aqueles de leita tarô. Aí eu achei mais um. Lá em cima. Espera. Eles rádio café. De novo. Tem vários. Entrou mais uma loja de tanguru e aqui tá mais barato. E aqui tem vários outros sabores, olha. Tem até de tomate cereja aqui. Tem maçã. Maçã do amor. Gente, ele deu aqui de morango. A gente pediu de morango. Hum! Hum! Chocolento. Amei. Mas que frio. Olha essa lojinha de roupa aqui, que bonitinho. Olha esses pijamas, que bonitinho. Olha. Olha aquele de coelho. Que lindo. Olha quanta capinha bonitinha tem nessa loja. Meu Deus. Vou comprar essa capinha pra AirPods dela. Olha, é coelhinho. Fofinho, né, gente? Que legal. É vinho. Eles vendem já no copinho, assim, pra você. Muito legal, velho. Aqui é uma loja só de vinho, ó. Quero ter pronto um copinho. Eu vou comprar esses aqui, que tem os Non-Lux e esse Mewtwo. E chaveiro de Soju, que é a bebida coreana. Gente, eu vim aqui pra furar piercing. Eu vou ver aqui. Gente, furei minha orelha. Nossa, tá doendo muito. Doeu pra furar. Nossa, gente. Mas foi muito aleatório furar a orelha. Não, na verdade não foi aleatório. Eu já tava planejando, mas não assim. Ai. Entrando um café. E, gente, olha quanta coisa bonitinha. Esse bolinho de ursinho, gente. Ai, tem vários bolinhos também, em pedaço. E tem esses bolos de Ice Pax Cake. É muito bom esse daqui. Gente, a orelha tá latejando. Olha como é que tá. Ai, apitou. Eu vou lá pegar. Comprei várias coisas. Peguei macarons. Peguei choux cream. A minha irmã pegou esse pão de alho gigante, que é muito gostoso. Peguei também esse sausage roll, que é croissant por fora e uma salsicha aí dentro. E peguei esse corn cheese box. Nossa, vou provar tudo aqui com vocês, gente. Vou provar primeiro o macarão de queijo. É um macarão de queijo, gente. Gente, por que não vendem macarão de queijo cheddar no Brasil? É muito bom. O macarão de queijo cheddar é muito bom. Tem meio gosto, assim, de manteiga, sabe? Você não vai comer todo mundo. E esse daqui é macarão de morango. Cadê o morango? É chante de dentro. Muito bom. Gente, como vocês sabem, toda vez que eu viajo pra fora, eu tenho que pagar com cartão e tudo mais. Porque tem muitas cafeterias escolhidas que não aceitam dinheiro. Aí, nessas horas, eu tenho meu cartão da Nomad. Gente, pra não ter que me preocupar com burocracias e nem taxa de câmbio que as casas de câmbio e o cartão de crédito têm. Que são altíssimas. Que, como vocês sabem, né? Quando viaja, você gasta no cartão de crédito, vai lá. As taxas são altíssimas. Gente, pra abrir uma conta é super fácil. Ele tem o cartão físico e tanto o virtual também. Que vai facilitar a vida de muita gente aí. Ah, gente, eu tenho um presente pra vocês. Usando o meu cupom PRIJU, você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira transferência pra abrir sua conta. Olha que máximo. Não é um presentão isso aqui pra vocês? Pra mim é um presentão. Gente, eu vou continuar comendo um churri. Nossa, eu amo churri também. Acho que na Liberdade deve ter lugar que vem churri também. Mas... Muito bom. Eu amo churri. É tipo uma bomba, um sonho, uma bomba. Aí eu vou provar esse Cheese Balls. Vê se não sai a minha bebida lá ainda. É um Cheese Balls que tem lá churri por fora. Tem cream cheese e milho dentro. Que é o que minha irmã escolheu, que é um folhado de... Pão de alho. Pão de alho. Pão de alho. Muito bom. Pão de alho... Pão de alho aqui da Coreia, ele é meio doce, ele é meio salgado, salgado. É sempre meio docinho. Aí eu vou provar isso daqui, que é um Sausage Roll. É um rolinho de salsicha. Dispensável. Não é nada demais, assim. Vou de pão com salsicha de qualquer canto do mundo. Mas o meu favorito foi esse daqui. A gente saiu pra rua e aqui a gente tá na rua principal de Rondé. Aqui é a rua principal e tem várias lojinhas. Olha, que legal. Gente, olha quanta coisa fofa. É pins. Ó, tem até o Bart com a bundinha da fora. É pra colocar tudo nos roupinhas. Olha essa malinha de sapo. Mais uma loja de tarô. Ó, tem vários famosos que vieram aqui fazer tarô. Olha. Loja de roupinha, de coisa pra celular. Essas foram nossas comprinhas. Tá tão frio que meu nariz tá vermelho de novo. Aí a gente tá indo comer uma coisa quentinha. Barraquinha de comidinha. Acho que eu vou pegar um pão de ovo. Ou não sei. Vou ver. Aqui é o pão de ovo. A gente faz uma panqueca com ovo. Eu gosto. É muito gostoso. Eu gostei. É bem quentinho. Pra esquentar a barriga. O que você tem que pegar pra voltar. O quê? O que você tem que pegar pra voltar. Minha irmã, o que você achou do Kerampang? Bom. A minha irmã achou bom. Gente, tá escurecendo agora. A gente vai ver o que a gente vai jantar. E eu mostro pra vocês que a gente vai jantar. Mas esse Kerampang tá muito gostoso. Olha a geminha toda molinha. A gente tá indo em Rondé. E ali tem várias barraquinhas de rua. É bom mostrar pra vocês. Nossa, olha esse bike. Esse cara de bike. Muito legal. Tem Jomu, Tocokis, Rondé. Acho que aqui também. Mesma coisa. Vou mostrar pra vocês. Olha. 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 Ela me deu uma sopinha. Aí. Aí aqui também tem Tocokis. Tocokis. Friturinhas. E salsinha de sangue. E ela tá fritando o nosso. Tá gostoso, Camila, a sopinha? A minha irmã tá tomando a sopinha. Tá quente, cuidado. Ah, a sopinha tá muito boa nesse frio. Nossa, que frio. Salsinha de sangue. Ai, ela não botou açúcar. É, obrigada. Cadê o queijo? Cadê o queijo? Hum. Bom. Gostei, gente. Cadê o queijo? Não derreteu o queijo. Hum. Mas tá bom. A gente entrou na loja do Cacau Toque. Olha isso. Que coisa mais fofa. Olha o Lion. Olha. Meu Deus, gente. Que coisa mais fofa. Olha esse sapatinho. Oh, meu Deus. Que coisa... Nossa, a minha mão tá gelada de frio. Olha isso. Quanta coisinha bonitinha tem aqui. Aqui tem até copinho. Olha esse copinho, gente. Coisa mais graciosa. Coisa fofa. Aqui você compra a roupa... Não, o boneco. Aí compra a roupa, aí customiza. Olha isso que bonitinho. Tá de roupinha. Tá esperando o ônibus. Olha a cadeira. Ele não é uma cadeira reta. É uma cadeira meio inclinada. Que diferente. Eu vou sentar aqui. Não dá pra sentar direito. Vamos no ônibus. Agora estamos indo pra casa, gente. Nossa, muito frio. Ai. E... Tá menos 4 graus agora. Aí a gente vai procurar lugar pra jantar lá. Perto de casa. Música Música